Já sentiram uma angústia sem fim na hora de entrar em contato pela primeira vez com algum cliente potencial via redes sociais? Esse é um dos momentos que mais exige personalização, para garantir o bom contato e a reputação, tanto do vendedor quanto da empresa. Eu sou a Larissa Machado, atual Head of Community and Partnerships aqui no Rio, e esse vídeo vai desmistificar esse momento tão delicado. Vamos lá? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e já ativa o sininho, para poder acompanhar todos os nossos conteúdos semanais. Dentro da Sales Heroes, eu tenho contato direto com profissionais de vendas de todas as áreas. E lá eu conheci um vendedor que me disse que havia colocado toda a sua carreira de vendas a perder. Basicamente, ele tinha muita experiência com o mercado B2B, mas era a primeira vez em que ele iria atuar dentro de um segmento enterprise. Com isso, ele se sentia muito ansioso e também inseguro para poder iniciar essa nova experiência. Até que ele parou então para poder refletir qual que era o cenário onde ele estava. E aí, o que ele percebeu foi que em vendas enterprise, queimar leads não é uma opção. E que também um dos canais mais utilizados pela empresa em que ele estava eram as redes sociais. Mas não era simplesmente só enviar mensagem. Ele precisava fazer contato sem ser invasivo e gerando muito valor para as oportunidades. Porém, como ele sempre trabalhou em um processo de vendas transacional, ou seja, com bastante volume dentro do seu funil e com fácil acesso ao tomador de decisão, ele percebeu que as práticas que ele andava utilizando atualmente estavam totalmente desalinhadas com o contexto enterprise. Neste vídeo, eu quero contar para vocês como foram os dois primeiros meses de experiência desse vendedor e o que ele fez de diferente para poder tirar a corda do pescoço e alcançar bons resultados. Vamos lá? Era a primeira vez que ele utilizava um fluxo de cadência que tinha contatos via mídias sociais como um de seus touchpoints. Eu não sei se vocês sabiam, mas segundo o nosso reporte lançado em 2020, as tentativas de contato via mídias sociais, elas ficam em segundo lugar sobre o tipo de follow-up que mais converte. Mas claro, quando feito de forma correta. E infelizmente, não era o caso desse vendedor. No primeiro mês de prospecção, ele navegava sobre o perfil do potencial comprador e também entrava dentro do próprio site da empresa em busca de mais informações que pudessem o ajudar no momento da abordagem. Só que, por mais que ele estivesse se esforçando muito, o feedback que ele recebia era, na maioria das vezes, um feedback negativo sobre essa abordagem. Além dele não conseguir gerar uma conexão real com o comprador, ele estava recebendo respostas muito negativas. E, inclusive, em uma das respostas, um potencial comprador chegou a enviar um e-mail para o CEO da empresa desse vendedor falando sobre a qualidade ruim dessa abordagem. Por mais que o nome do vendedor não tivesse sido citado, todo mundo sabia que era ele. Afinal de contas, ele era o único responsável por essa etapa do processo dentro daquela empresa. Só que a grande questão é que muita gente não sabia o quão difícil era abordar um lead dentro daquele cenário, onde a gente tinha poucos leads e com contextos muito específicos. Assim, a nossa necessidade de customização, de personalização da abordagem, ela era muito alta. Diante dessa situação, o que esse vendedor, então, decidiu fazer foi procurar o seu gestor logo no início do segundo mês para pedir uma orientação sobre o que ele poderia fazer para que essas situações não continuassem acontecendo. Porém, acabou que a conversa não seguiu para onde ele planejava. Quando o vendedor estava, então, indo para a reunião com seu gestor, ele resolveu refletir como poderia ser essa conversa. Ele acreditava que seria, basicamente, o gestor dando as orientações do que ele precisava fazer para conseguir abordar com sucesso nas mídias sociais. Mas não foi isso que aconteceu. O gestor já sabia que o processo não estava correndo bem. Ele via que a agenda do vendedor estava vazia, mesmo com o altíssimo nível de esforço que ele fazia. Então, o primeiro ponto que eles iniciaram a conversa foi falando sobre como estava sendo o processo de abordagem. E aí, o vendedor me disse que ele passou para o gestor tudo, tudo, tudo o que ele fazia. Cada detalhe do seu processo. Ele citou como ele levantava as informações, que tipo de comunicação ele utilizava, e ainda passou quais eram as referências que ele usava para poder coletar essas informações. Só que, nesse caso, o gestor não sabia dizer o que estava acontecendo e onde estava o gargalo desse processo. E aí, a melhor orientação que ele podia dar era pedir para o vendedor tentar abordar mais compradores. Mas como fazer isso correndo o risco de queimar um potencial comprador dentro de um segmento tão específico? Foi exatamente procurando uma resposta que o vendedor percebeu que ele não tinha essa informação dentro de um texto na internet. Então, acabou que ele resolveu seguir um caminho diferente. Foi nesse momento que ele procurou aprender com a experiência de outros vendedores. E a fim de encontrar quem eram esses outros vendedores que já tinham passado por essa mesma experiência, ele encontrou a nossa comunidade, formada por profissionais de vendas. E aí, logo quando ele entrou na comunidade, ele até me disse que se sentiu surpresa. Tudo o que ele precisava para virar um jogo estava ali. Ali dentro, ele podia conversar com vendedores que tinham muita experiência nesse cenário e que trabalhavam em mercados completamente diferentes do dele. E aí, ele percebeu que a troca de informações entre vendedores era uma fonte muito maior que qualquer outro texto na internet que pudesse até trazer experiências de vendedores. Ele não era o único a prospectar via redes sociais e também nem o primeiro. A comunidade era super frequentada por pessoas experientes nesse cenário. E foi aí que ele conseguiu aprender coisas que salvaram a carreira dele. E o primeiro aprendizado foi Seja orientado para dados. Em vendas, cada atividade oferece um feedback importante sobre como a sua comunicação está. Por mais que soe como clichê, são poucos que efetivamente executam isso. E com isso, eles perdem uma grande oportunidade. A oportunidade de otimizar seu processo e ganhar mais velocidade com ele. Os dados, eles vão te permitir construir uma cultura de testes que é pouco utilizada em vendas, mas que a gente precisa começar a utilizar com mais frequência. Nós precisamos realizar testes para que a gente consiga descobrir o que dá mais certo para o nosso cenário. Combinado? O segundo aprendizado foi Tenha uma comunicação validada e que seja escalável. Em vendas, a comunicação deve ser um pilar. Afinal de contas, é através dela que a gente vai conseguir passar uma informação e criar uma conexão real com as nossas oportunidades. E é por esse motivo que a gente precisa sempre buscar validar Qual que é o melhor caminho para a gente poder levar essa informação? Para a gente poder conseguir essa conexão com o nosso lead? E claro, isso é algo que deve ser feito sempre. Afinal de contas, vivemos dentro de um mercado que está em constante mudança. Então, uma comunicação que pode estar validada hoje pode não ser mais válida para o próximo mês ou para daqui dois meses. Por mais que alguns argumentos vão mudar e outros também vão ser mantidos é importante que a gente consiga identificar quais são os pontos da nossa comunicação que tem mais peso. Pode ser um tema, uma dor, algum benefício. É válido você parar para pensar identificar o que tem mais peso quando você vai passar uma informação sobre sua empresa para aquele potencial comprador. Exemplificando para vocês Quando eu falo com profissionais de vendas eu já sei que o tema gatilhos mentais ele tem um altíssimo poder de atração. Isso significa que eu vou utilizar desse peso que é o fato de que profissionais de vendas se interessam por conhecer mais sobre gatilhos mentais aprender como praticar gatilhos mentais e vou trazer isso para dentro da minha abordagem enquanto eu estiver conversando com profissionais de vendas. Mas por que eu preciso fazer isso e como que eu vou identificar isso para que eu consiga fazer com que essa comunicação seja escalada? Uma vez que você já identificou quais são estes pesos é muito mais fácil para a gente poder passar isso para todo o restante do time. E você pode passar isso através de treinamentos contínuos ou você pode passar isso através da criação de um playbook de vendas fique à vontade para escolher qual a melhor maneira mas lembre-se identifica qual é o peso e documenta para garantir que a gente não vai perder mas lembrem-se se a gente fizer isso hoje não quer dizer que essa comunicação vai continuar sendo válida e eficiente para o seu cenário daqui um ou dois meses beleza? E o terceiro aprendizado é o personal brand foco na sua marca pessoal como um profissional de vendas a gente já sabe que no final das contas pessoas compram de pessoas por mais que elas estejam ali representando empresas isso significa que elas não querem ser abordadas por um robô receber aquelas famosas mensagens automáticas então se algum traço da sua abordagem ainda deixa essa dúvida pode ter certeza que você vai receber um feedback negativo mas para que isso não aconteça o que a gente precisa fazer é basicamente nos mostrar capazes em todas as etapas do processo de abordar de forma contextualizada e humana todas as oportunidades assim o que você vai precisar fazer é de como você está projetando a sua imagem para poder criar autoridade mas afinal de contas como fazer isso? construção de conteúdo pessoal não existe mecanismo melhor para criar autoridade do que conteúdo inclusive criar conteúdo direcionado para as dores mais comuns do seu potencial comprador em uma mídia social é uma excelente forma de se tornar autoridade inclusive o seu conteúdo pode acabar sendo a porta de entrada para o seu comprador dentro do seu funil mas é importante lembrar que assim como o princípio anterior o personal branding esse é um jogo de longo prazo e que dá muito trabalho por isso eu quero deixar aqui algumas dicas para garantir que a gente vai construir o conteúdo certo e vai ter resultados com essa ação a primeira dica é para criar conteúdo absorva muito conteúdo então gente é treinamento contínuo é leitura diária afinal de contas se a gente não estiver ali em constante aprendizado dificilmente a gente vai conseguir produzir novos conteúdos e relevantes para aquelas oportunidades uma outra dica constância gente constância não é produzir hoje eu ir lá entrar no meu linkedin fazer uma postagem e só fazer uma nova postagem daqui uma, duas semanas a gente precisa fazer isso de forma recorrente e constante e uma outra dica comece pequeno não começa já pensando que vamos fazer cinco postagens por semana começa fazendo uma postagem por semana depois você aumenta para duas depois para três a medida que você vai conseguir garantir que você vai seguir essa produção de conteúdo combinado? se você gostou desse vídeo então corre já deixa aqui o seu like compartilha e se inscreve no nosso canal para você acompanhar mais vídeos sobre o que você precisa saber para evoluir em vendas B2B ah e se eu esqueci de algo ou você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto que eu falei aqui pode deixar aqui nos nossos comentários ou então faça melhor se inscreva na nossa comunidade é só você acessar salesheroes.review.co manda sua pergunta para a gente que lá eu e diversos outros profissionais de vendas vamos te entregar a resposta mas não se esqueça continue se aprimorando seja empático personalize sua mensagem para vender cada vez mais e melhor nos vemos no próximo vídeo um abraço tchau